Quando a gente se viu Pra valer E uma forte emoção Me levou pra você E eu sem querer Me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma Solta no ar Flutuei nos seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefone Me ligue Me chame Me dê um sinal No Alginor na praça Escreva-me uma carta Ou anúncio no jornal Quando a gente se viu Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Me machuquei Me machuquei Como uma pluma Solta no ar Flutuei nos seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefone Me telefone Me ligue Me ligue Me chame Me dê um sinal No Alginor na praça Escreva-me uma carta Ou anúncio no jornal Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Que levou minha paz Me telefone Me ligue Me chame Me dê um sinal No Alginor na praça Escreva-me uma carta Ou anúncio no jornal No Alginor na praça Eu não esqueço Cobertura O amor Montagem E o amor